Música Surgiu a ideia de procurar o FIENG Lab, o Fábio, o Veras, onde pudesse nos indicar uma startup que pudesse agregar valor especificamente para orientação de carreiras, no mapeamento de perfil e no feedback do perfil e para todos os profissionais. E a Psicologia Viva se dispôs a aplicar um teste bastante conhecido no mercado, que é o Profiler, para a gente mapear aí todo, para quem se interessar, o perfil profissional de cada empregado, com uma plataforma moderna, um negócio inovador, de poder prestar serviços de atendimento psicológico, inclusive voltado para o ambiente organizacional online. Eles são pioneiros aqui no Brasil, já estão até exportando o conhecimento, o know-how deles para o Chile, parece que já foi até inaugurado, bastante interessante, e vão poder somar bastante aí para os nossos empregados. Música